Então, assim, eu me dedicaria os primeiros 12 meses agora, né, pra fazer a prova Cloud Practitioner e as três provas Associates. Uma vez que eu já tirei essas provas, aí eu entraria pro nível superior ou entraria pra uma pós-graduação, pra conciliar tempo, tá, gente? E aí, com mais um ano, você tentaria fazer provas mais complicadas ou partir pra certificações de outra Cloud, tá, pra você poder se tornar um profissional multi-Cloud. E em cima disso, tá, em cima disso, você vai realmente conseguir chegar facilmente aí no salário dos 10 mil. Ah, Guilherme, eu não sei em nada, eu consigo no meu primeiro ano chegar ao salário dos 10 mil? Não é impossível, tá, depende de você, se você realmente conseguir passar em todas as suas certificações e você correr atrás, mas eu daria um prazo aí de máximo de dois anos.